Há algum tempo eu escrevi uma frase que diz assim Enquanto você não tirar o mal dos seus pensamentos, ele não sairá da tua vida Porque muitas vezes nós queremos que as coisas ruins parem de acontecer na nossa vida Mas nós não paramos de pensar nelas E uma coisa nós podemos ter certeza, e muitos já sabem disso A nossa vida será um resultado natural daquilo que pensamos Pensar é pedir, é como se fosse uma oração, que vale para os dois lados Então se eu quero que a minha vida se renove, eu gosto muito de falar disso aqui Eu preciso começar primeiro nos meus pensamentos Agora, se eu não coloco esforço para pensar no bem Como que eu quero que as coisas boas comecem a acontecer na minha vida? Nós devemos entender que tudo sempre partirá de nós e voltará para nós Se o que está vindo agora não é bom Então é porque nós não estivemos bem sintonizados Mas o importante é a partir de agora Se eu começar a pensar, e isso é desejar, coisas boas para mim Naturalmente que as coisas melhorarão É isso aí pessoal E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto